Fala galera! Quer saber como comer esse pratão com esse bife? 350 gramas por menos de 5 euros? Cola aí nesse vídeo. E olha só temos hoje aqui, olha o naipe desse bife. Vamos ver, eu acho que ele parece tipo um mancho. Os nomes das carnes aqui são todos diferentes né? Então essa carne aqui é um bovino chuletom da Europa. Então primeira dica, como os nomes das carnes são todos diferentes, esse bife aqui parece um ancho, um churiço, é um chuletom de bovino. E a segunda dica, mais matadora, é que se vocês verem o preço original dessa carne, era R$19,87 o quilo. Estava R$7,5 o total dessa carne, dando 350 gramas, mas eu paguei quanto? R$3,52. Mas qual que é o milagre, Emerson? Está vendo essa etiquetinha verde? Se você for no Lidl, de quarta-feira no final do dia, ou de sábado no final do dia, ou quinta de manhã, ou domingo de manhã. Procure para essas etiquetinhas verdes, vai ter bastante na parte de salada e de carnes. Que são carnes e saladas que estão com vencimento próximo. E aí você consegue essas promoções de 30% a 50% de desconto. E eu estou fazendo isso sempre agora, estou economizando. A minha última compra, a gente veio, a gente viu, foi 13 euros de economia. Então vale a pena e consegui comer essa carne e saça. Um restaurante não custaria menos do que 20, 25 euros. E olha só, restaurante Emerson Viajante. E aí, curtiu esse vídeo? Não esquece de deixar aquele like. E se você gostou desse tipo de vídeo, escreve aí no comentário que eu faço mais, procuro mais dicas, mais coisas aqui de Portugal e de outros lugares também. Nossa, estava sensacional. Estava precisando dessa carne.